Você só me procura quando está carente Só me liga quando o seu boi não atende Tá com vontade, vontade de quê? Qual problema que seu atual não pode resolver? Será que é calma e deixa um abraço? Não desabateu, não quer saber E agora eu quero te defender Você só me procura quando está carente 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 Será que é calma e deixa um abraço? Não desabateu, não desabateu Você só me procura quando está carente 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 Você só me procura quando está carente